Faz palmas O Teu momento Seja feira a Tua vontade Em minha vida Em meu coração Por Sua é ser Tu és o Senhor Tu és o Senhor Tu és o Senhor Nasce na humanidade Em minha vida Nasce na humanidade Em meu coração Tu és o Senhor 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 Aleluia Tu és o Senhor Tu és o Senhor Tu és o Senhor Obrigado.